Um acidente na noite de sexta-feira tirou a vida de dois jovens do Alto Vale. Eles eram jogadores de futsal a caminho de uma partida. A Adrele Nardelli tem os detalhes pra gente. O acidente aconteceu por volta de 9 horas da noite na SC350 em Alfredo Wagner. Segundo a polícia militar rodoviária, o carro onde eles estavam foi atingido frontalmente por um veículo SUV que fazia uma ultrapassagem. Rafael Wanderlinde, o Rafinha, de 21 anos, e Matheus Fraga, de 24, estavam nos bancos da frente do Fiat Siena. Matheus, que era o motorista, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Rafinha já estava sem vida e preso às ferragens quando os bombeiros chegaram. No veículo estava também outro jogador, Matheus Boing, de 26 anos, que foi levado ao hospital com vários ferimentos, entre eles uma fratura no pé. Os atletas estavam a caminho de um jogo no município de Alfredo Wagner, pelas quartas de final da Copa Terra Nova. Eles representavam a equipe amadora Vila Futsal, de Rancho Queimado. Rafinha era também jogador do Rio do Sul Futsal, que está disputando a Série Prata do Campeonato Catarinense. Ele era natural de Salete, já Matheus Fraga era morador de Trombudo Central. Os dois foram sepultados no final de semana. Os dois ocupantes do outro veículo envolvido no acidente foram levados ao hospital com ferimentos. Para o Jornal Regional, Adriele Nardelli.